Eu acho que seria bom para todos os participantes se a sessão transcorresse com muita tranquilidade para que a presidente tenha toda a oportunidade de se manifestar com calma, com liberdade, porque esse é o momento dela. No processo penal a gente chama esse momento da autodefesa, o momento em que a pessoa faz a sua defesa. É uma parte muito especial do processo. Então acho que se todos colaborarem para que a sessão corra de maneira bastante tranquila, bastante serena, vai ser importante para todos os participantes e principalmente para o povo brasileiro que quer ouvir os esclarecimentos da presidente. Eu gostaria que a presidente, e eu falo mais como brasileira do que como advogada, que ela enfrentasse o mérito, que ela explicasse para a nação sobre, por exemplo, a não contabilização desses débitos, sobre a instrumentalização dos bancos públicos. E aí, saindo um pouco do tema do processo, por exemplo, sobre os 50 bilhões mandados para outros países, sigilosamente. Então, assim, como cidadã, eu teria uma série de perguntas, mas aqui eu estou como advogada.